Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre o Sistema Financeiro Nacional, um único artigo da Constituição que remete a esse capítulo, que é o artigo 192. Ele foi consideravelmente mutilado pela Emenda Condicional 40 de 2003, que retirou uma série de incisos, na verdade, tirou todos os incisos do artigo 192, que trata do Sistema Financeiro Nacional, principalmente aquele que limitava, é um parágrafo que limitava os juros moratórios a 12% ao ano. Então, isso foi uma trava que foi retirada da Constituição, porque não se coaduna com o exercício do livre mercado e também com o controle da política fiscal e da política monetária realizado pelo Banco Central do Brasil. Apesar de hoje nós temos uma taxa de juros muito baixa, entre 2% e 3%, na época da promulgação da Constituição, essa taxa era altíssima e influenciada principalmente pela inflação. A taxa de juros era descontada a inflação, o preço do dinheiro. Então, isso era limitado a 12%. Hoje não há mais essa limitação. Então, qual é a atual redação do artigo 192? O Sistema Financeiro Nacional, considerado um sistema para-estatal, que funciona ao lado do Estado, ou seja, o Sistema Financeiro Nacional não integra a administração pública, não faz parte do governo. Ah, mas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, são instituições financeiras públicas. Empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, e sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, Sociedade Anônima. Mas o sistema financeiro como um todo, incluindo as cooperativas de crédito, os bancos privados, são instituições consideradas pela doutrina como para-estatais. Estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulada por leis complementares, que disporão, inclusive, sob a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. A antiga redação do artigo 192, ela separava. Então, tudo isso foi incluído no caput do artigo 192. Ela só dizia, o sistema financeiro estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado será regulada em lei complementar, que é disporar. Então, hoje você tem regulação em leis complementares. Antes, você tinha apenas uma lei complementar. Essa lei ainda é vigente, hoje é a 4595, de 1964. Essa lei retirou várias atribuições que eram do Banco do Brasil, por exemplo, e foram repassadas ao Banco Central do Brasil. Então, veja o que dizia o parágrafo terceiro do constituinte originário. A taxa de juros real, nela incluída comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, e aí você tem adicional de provisão para devedores duvidosos, adicional de risco, não poderão ser superiores a 12% ao ano. Então, a cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades. Ou seja, você cobrar a taxa de juros acima de 12% era criminalizado, é considerado crime de usura. Isso vem muito da tradição, a tradição judaico-cristã de evitar o empréstimo a juros. Isso é considerado pecado, era considerado pecado. Então, a Constituição Federal retirou esse limite da taxa de juros, que realmente é uma taxa de juros de 12% e realmente é muito alta. Para padrões internacionais hoje, os países desenvolvidos praticam taxas de juros de rating de 1, 2% ao máximo. No Brasil, nós baixamos consideravelmente a nossa taxa de juros hoje, que está em 2,75. Agora, no início de 2021. Mas esse parágrafo foi retirado e ficou apenas o caput do artigo 192, por força da emenda. Então, essa lei que eu falei para vocês, a 4595, que regula o sistema financeiro nacional, não é a única, mas a principal, e que transferiu uma série de funções que antes eram exercidas pelo Banco do Brasil, que detinha a chamada conta-movimento do governo federal. Hoje, essa conta foi transferida para o Banco Central, chama-se conta única do Tesouro Nacional. gerenciada pelo sistema de administração financeira do governo federal, o CIAF, um sistema em grande porte, que ainda organiza e centraliza todos os recursos e todas aquelas contas que cada ordem detinha. Hoje, tudo isso é centralizado na conta única do Tesouro. E fica depositado no Banco Central do Brasil, remunerada a taxa Selic. Então, o Banco do Brasil perdeu, em 1986, essa conta-movimento para o Banco Central do Brasil, o que ocorreu na mesma época da criação da Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao, então, Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. Tranquilo? Bom, vamos então partir para as questões, já que nós só temos esse artigo. Veja essa questão do juiz federal do SESP. Embora o sistema financeiro deva ser regulado por lei complementar, o STF sumulou o entendimento de que a norma que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano tinha eficácia plena. Veja bem, uma questão de 2013, pedindo informação de uma redação antiga da Constituição. Isso vai acontecer muito, vai ter questões que vão te perguntar. Na redação original do artigo 37 da Constituição, constava o princípio da eficiência? Ou vai pedir a redação original do artigo 198 ou do artigo 5º? Isso acontece, então é importante você também ter esse conhecimento da evolução do texto constitucional e as modificações operadas pelas sucessivas emendas. Nossa, mas a gente tem que saber todas essas 105, 106 emendas constitucionais só se você quiser gabaritar a prova de direito constitucional. Então é importante você ter o conhecimento do texto constitucional atual, mas também, principalmente para provas de juiz, de defensor público, provas do Ministério Público, da advocacia pública, você ter o conhecimento tanto do texto original, do constituinte originário de 88, quanto dos textos modificados ao longo dos anos pelas sucessivas emendas. Então você tem artigos, por exemplo, como o artigo 37, o artigo 201, que sofreram modificações pela emenda 19 de 98, pela emenda 20 de 98, pela emenda 40 de 2003, pela emenda constitucional 41 de 2003, artigos que foram modificados 4, 5, 6 vezes, até pela emenda 103 de 2019, que é a emenda da PEC da Previdência, PEC da, a alteração do sistema de previdência que eu chamo PEC da Seguridade, porque ela não alterou só artigos da Previdência Social, ela alterou artigos da Seguridade Social como um todo, também da Previdência dos Servidores Públicos. Então é importante você saber qual era, inclusive o entendimento do Supremo acerca da redação original, que é o que ele está pedindo aqui. Então por que está errado, né? O STF editou a súmula vinculante 7, dizendo o seguinte, a norma do parágrafo 3º do artigo 192, revogada pela emenda constitucional 40, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Então era uma norma de eficácia limitada. Lembra? As normas de eficácia limitadas são aquelas normas constitucionais que para a sua plena executoriedade necessitam da edição de uma lei infraconstitucional ou de uma medida ou de um decreto para que tenham executoriedade. Essa norma, que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, no artigo 192, parágrafo 3º da Constituição, exigia lei complementar. Então era uma norma de eficácia limitada como bem. E por que o Supremo editou uma súmula vinculante sobre um texto que nem existe mais? É porque existem situações jurídicas constituídas, atos jurídicos perfeitos constituídos naquela época em que aquele texto da Constituição estava vigente. Então o Supremo afirmou que não, aquela não era uma norma de eficácia plena, ela não estaria vigente sem que a lei complementar tivesse sido editada. Então essa é a rácio, o motivo da edição dessa súmula vinculante. Errada então a questão. A questão da FCC, de analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. O sistema financeiro nacional estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, quem olha até pensa, né, que banco serve ao desenvolvimento e aos interesses da coletividade. Em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por lei ordinária, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias ou resoluções. Temos que o texto do artigo 192, existe o que? Leis ordinárias. A redação antiga falava em uma lei ordinária. Hoje são leis complementares que vão regulamentar o funcionamento do sistema financeiro nacional. Ok? Lei complementar, você sabe a diferença entre lei ordinária. Artigo 69 da Constituição Federal, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. As leis ordinárias, via de regra, por maioria simples. Leis delegadas são aquelas previstas lá no artigo 64 da Constituição em que o presidente solicita a delegação do Congresso para editar determinadas normas. As medidas provisórias, que já nascem com força de lei, são previstas lá no artigo 62 da Carta da República. E as resoluções que são editadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado são previstas, respectivamente, no artigo 51 para a Câmara e no artigo 52, aquelas matérias listadas no artigo 52, é que serão tratadas por resolução. Então, o texto aí do artigo 192 confirmando leis complementares. Questãozinha da ESAF, da SUSEP. Sobre o Sistema Financeiro Nacional, é correto afirmar que o dispositivo constitucional que trata da participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras independe de lei complementar. Não. Inclusive, o artigo 192, na sua nova redação, afirma que toda a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional será feita em leis complementares. Letra B. A exigência de leis complementares da Constituição também se aplica às relações negociais entre bancos e clientes. Não. Isso é uma relação privada. O Sistema Nacional pode ser classificado como para-público ou para-estatal. Foi o que nós falamos. O Sistema Financeiro não integra a administração pública. Ele está ao lado da administração. Então, ele é para-público ou para-estatal. Assim como as instituições do Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, as organizações sociais chamadas organizações do terceiro setor, OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, também são organizações para-estatais ou para-públicas. O dispositivo que tratou do SFN buscou regular não só as relações entre o poder público, mas também as relações de instituição financeira entre os usuários do seu serviço. Não, são relações privadas. O dispositivo constitucional que trata das cooperativas de crédito não depende de regulamentação por lei complementar. Então, você vê na dicção do artigo 192, ele afirma, né, abrangendo as cooperativas de crédito, né, todas as partes que o compõem e que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram, né. Então, pode um banco internacional ter participação em um banco privado brasileiro? Pode, nos limites estabelecidos na lei complementar. Não há proibição, isso também aparece em prova, a proibição de capital estrangeiro nas instituições financeiras? Não, mas isso é regulado, deve ser regulado também naquelas leis complementares previstas lá no artigo 192. Tá ok? Muito bem. Então, a Exaf se valeu da doutrina de José Afonso da Silva, que classifica os sistemas financeiros em público e para público. O sistema financeiro público, é como eu disse, são aqueles bancos oficiais. Banco da Amazônia, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Esse é o sistema financeiro público. Itaú, Bradesco, Santander, outros bancos, Banco Pan, todos esses outros bancos são bancos privados, integram o sistema para público ou para estatal. Para quer dizer ao lado de. Ele não está integrado no sistema público, mas é um sistema que funciona ao lado do sistema público. Tem suas regras definidas pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários, então não pode atuar ao seu alvedrio. Por isso é que ele necessita de ter essa regulação estatal para a saúde financeira, o bom funcionamento desse sistema. Ok? Muito bem. Então, letra C é a correta. Continuamos, então, no próximo bloco.